Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao FusionFall Brasil e no vídeo de hoje estamos aqui para falar das novidades do FusionFall Retro, porque a gente não está tendo muitas novidades do FusionFall Legacy ultimamente, depois daquele ocorrido lá com a FreshTV, né? Pararam de sair Peak of the Days e Devblogs do Legacy e recentemente começaram a ser postados alguns Devblogs do Retro, né? E eu estava esperando acumular alguns Devblogs aqui para eu trazer para vocês as novidades. Então, sem mais delongas, vamos aí partir para o vídeo. Então, pessoal, a gente não tem muitas novidades, são apenas 4 Devblogs, né? Que foram postados desde novembro até agora. E o primeiro, né? É falando sobre uma migração do servidor que acontece quando o servidor, tipo, cair ou você se desconectar. Em vez de você ter que reiniciar o jogo de novo para conseguir jogar, o jogo mesmo vai te redirecionar para um outro servidor que estiver funcionando e você vai poder jogar normalmente sem precisar reiniciar tudo. Isso aí vai chamar Shared Migration, né? Que é basicamente isso que eu falei. Quando o servidor cair, você vai ser redirecionado para o outro sem precisar reiniciar o jogo. Bom, aqui no segundo Devblogs, né? É falando sobre os Drops, né? Que os Fusions vão ter. Provavelmente vocês já conhecem as Crates, né? Que são aquelas caixas que dropam dos Fusions quando você derrota eles. E tem a Cinza, né? Que é a comum, que basicamente é a mais fácil de dropar. Tem também a Laranja, né? Que é a especial, que pode, né? Dar alguns itens mais raros. A Branca, que é tipo, super especial, né? Que ela tem mais chances de dar itens especiais. E a Mega Especial, que é essa amarela aí, né? Que ela... é a que não tem mais chance de vir itens raros, especiais. E os mais fortes, né? Do jogo vem nessa amarela. E outra coisa, né? Que aconteceu com os Drops é que, tipo, eles não conseguiram recuperar, né? Ou do jogo original, do jeito que ele era. Daí eles tiveram que recriar os Drops, né? Desde o começo. Daí eles fizeram algumas mudanças que agora, por exemplo, se você estiver procurando um item de nível 5. Você vai encontrar ele mais facilmente derrotando um monstro de nível 5. E não necessariamente quando, tipo, por exemplo, você tá lá lutando contra um bicho de nível 16. Aí vai lá e dropa um item de nível 5, por exemplo. Então agora os níveis dos itens vão ser correspondentes, né? Aos níveis dos fusions que você estiver lutando. Agora no terceiro DevBlog eu acho que é o mais, né? Desnecessário. Que eu acho que já tinha uma coisa bem parecida, assim, no jogo. Que é... Um Quick Chat, né? Um chat rápido. Onde você aperta uma tecla e... Já aparece uma mensagem pronta lá pra você utilizar. É mais ou menos como tem, né? No Overwatch, no Paladins. Que vem com mensagens prontas, né? Pra você não precisar ficar digitando. Mas são aquelas mensagens bem simples como... É... Oi, tchau, sim, não. Essas coisas. Mas é dentro desses tópicos, assim, tem mais mensagens dentro. Por exemplo, você entra lá no tópico de missões. Aí vai ter mais frases lá pré-definidas pra você usar. E se comunicar com as pessoas. Mas eu acho bem mais simples, né? Você mesmo digitar o que você quer. Do que ficar usando esses atalhos. E agora, né? No último DevBlog aqui, é falando sobre... O... Novo combate, né? O novo estilo de combate do jogo. Que ele foi reformulado, né? Não tá muito diferente do original, mas ele foi um pouquinho alterado. Uma coisa que eles mudaram é que agora, por exemplo, não vai ter mais bug, né? Dos inimigos saírem flutuando pelo chão, aí. Por exemplo, ele tá andando. Daí tem um morrinho, né? Na frente dele. Ao invés dele subir, né? O morro normal, né? Tipo, pisando no chão. Ele começa a flutuar. E isso aconteceu no jogo original. Daí eles tiraram isso e corrigiram esse bug, né? E agora os... Os Fusions sempre encostam no chão quando vão andar. A não ser que seja um, né? Fusion voador, né? Que no caso não tem necessidade de encostar no chão. E outra mudança, né? Foi o sistema de dano. Que eles tiveram que recriar ele também. E agora ele está mais equilibrado do que o original. Ou seja, quando você for lutar contra um Fusion, né? Você... Se você for do mesmo nível, né? E suas armas foram do mesmo nível do que... Foram do mesmo nível do Fusion. Vocês vão, né? Travar uma batalha mais equilibrada. E não como era no jogo original. Onde os Fusions eram bem mais fracos do que você. Mesmo você estando no mesmo nível deles. Pra você ter uma dificuldade no jogo original. Era só quando você enfrentava Fusions de nível bem mais alto do que o nível do seu personagem. Agora eles tentaram equilibrar, né? O dano, né? Que seu personagem e o Fusion é capaz de dar. Eu acho que isso vai deixar o jogo até um pouco mais interessante, né? Porque eu achava, pelo menos, bem fácil, né? Quando você era do mesmo nível do Fusion. Porque você sempre tinha vantagem. Porque, além do mais, você tem os Nanos, né? Então, os Nanos são uma vantagem a mais que você tem contra os Fusions. E outra novidade que a gente vai ter aqui é... Que eles também reformularam, né? O jeito que os Fusions andam em grupo, né? Que, pra quem não lembra, no jogo original já tinha isso. Eles andaram em grupo, né? Porque tinha, tipo, o chefe. E vinham mais três Fusions, se eu não me engano, atrás dele. E eles ficavam te atacando em grupo. Se você atacasse um, vinham todos te atacar também. E eles reformularam isso, melhoraram esse sistema, né? Agora eu não tenho mais aqueles bugs lá. Tipo, de você atacar um dos Fusions do grupo e o resto não vim te atacar. Agora, né? Eles corrigiram esse tipo de bug. E aí galerinha, aqui é o Geribaldo, e eu vim direto de Bangladesh para falar de um deviblog que o Vinícius esqueceu de mostrar nesse vídeo. A novidade é que os desenvolvedores mudaram a paleta de cores do jogo, e na minha opinião ficou uma bosta. Tá muito saturado essa merda, a primeira imagem parece o Nordeste. A segunda parece o Rio de Janeiro, com um calor de 45 graus, e a terceira parece a Amazônia, só que poluída. Então, pessoal, esses foram todos os devblogs, né? E pra não deixar o vídeo muito curto, né? Eu decidi fazer uma enquete lá no grupo do Facebook, perguntando se vocês estão satisfeitos com o que vem sendo mostrado pelo Fusion for Retro. E tinham três opções, né? Que eram decepcionado, contente ou satisfeito. E por incrível que pareça, né? A enquete teve 17 votos e todos foram no decepcionado. Ou seja, o pessoal não tá muito contente com o que vem sendo mostrado no Fusion for Retro. Eu acho que não é nem questão das novidades, e sim do atraso do jogo, né? Que ele foi prometido aí pro dia 1º de agosto. E vocês sabem, né? Que ocorreu todo aquele tumulto lá. O jogo não lançou no dia 1º, lançou no dia 2º. E ainda assim, não foi o jogo completo. E sim, uma demo, né? Mostrando apenas a primeira parte do tutorial do jogo. Ou seja, não era nem o tutorial completo. Era só a primeira parte. E eles prometeram que iam atualizar o jogo em algumas semanas, né? Uma ou duas semanas iam lançar o resto do futuro. E a gente já tá em dezembro, né? E até hoje nada. Então a gente ainda tá esperando eles lançarem o futuro, pra depois lançarem o restante do jogo. E pra falar a verdade, isso é bastante decepcionante, né? E eu acho que daqui a um tempo, né? Se eles não cancelarem o Fusion for Retro, as pessoas vão começar a esquecer o jogo de qualquer forma. Porque, tipo, tava todo mundo ansioso pro jogo, né? E eles acabaram decepcionando todo mundo. E não é só aqui no Brasil, né? Que o pessoal tá decepcionado com o Fusion for Retro. E o pessoal gringo também, né? Tá bastante decepcionado aí. E você pode ver isso quando o Fusion for Retro. Posta alguma atualização lá no Twitter deles. Que sempre vai vir gente reclamando da demora do jogo e falando essas coisas. Então, né? Basicamente tá todo mundo decepcionado aí com o Fusion for Retro. E o que resta aí é a gente esperar, né? Ele lançar ano que vem. E se ele não lançar aí no começo do ano que vem, não tem mais motivo pra lançar ele. Porque provavelmente o Legacy vai lançar ano que vem também. E se o Legacy lançar pouco depois do Retro, não tem mais necessidade do Retro existir, né? Porque ele ia ser apenas um passatempo aí até o Legacy. Como eu já disse aqui várias vezes aqui no canal. Então é isso, pessoal. Não esqueçam ainda de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo e falou!